Gente, já teve a vinhetazinha aí do que vai acontecer nesse vídeo Mas agora eu estou estudando pra prova, né? Que eu vou ter hoje Então eu vou fazer uma amatização no cabelo Que ele tá bem... Bem assim, né? Podemos observar Aí eu vou fazer uma amatização enquanto eu estudo Bora lá Coloquei a toalha assim porque meu cabelo fica pingando E eu realmente não gosto, gente Que nervoso, que nervoso E, gente, meu cabelo até sem molhar de manhã Vários dias porque eu molho só de noite pra ir pra igreja O certo deveria molhar de manhã Mas eu sempre molho de noite Vamos lá Passar o creme que já escorreu bastante Nem parece que tá molhado Mas eu juro que está Gente, aí eu já comecei a misturar o matizador com o creme Esse matizador é um creme que a gente fez errado Aí misturei bem rapidinho pra vocês verem Às vezes eu coloco bastante matizador E boto aí na foto Porque quando eu tô enjoada no meu cabelo Eu pinto ele de roxo Aí eu taco muito matizador E depois deixo, vai ficar roxinho Aí eu já comecei a aplicar ali em todo o meu cabelo Primeiro eu passei em tudo Depois eu separo as minhas resó E olha, gente, faltou encolhimento Que raiva Aí eu comecei a estudar pra prova Certo que a prova era nesse dia mesmo Eu estava estudando Mas, gente, matemática Eu tenho que estudar um dia antes Senão amanhã eu já esqueci PA e PG eu não gostei E é isso Me manda aprender um corpo humano Mas matemática é difícil Já deixei a hidratação o tempo que precisava ficar Agora eu vou lavar o cabelo Tomar meu banho E me arrumar Isso que eu me sento narrando Porque eu falei em uma língua Que nem eu entendi o que eu falei, gente Não faço a mínima ideia Mas eu tô mostrando o creme que eu vou usar Gente, eu penteando o cabelo Assim, arrumando papel escola É exatamente assim Pega o creme e passa de um lado Pega o creme e passa do outro Joga pro lado que tu quer E tá linda Saí de casa faltando 5 minutos Pra você não tocar Agora eu tô voando pra escola Não tô nem pedalando E aí, na escola Trasada pra caramba Mas tô subindo Gente, é isso aí Nessa hora aí Eu já tô na sala Mostrando o meu cabelo pra vocês Tá bem castanhozinho Era isso que eu tava explicando Quando a minha autoestima tá baixa Eu matizo Indo embora, galera Meu cabelo tá quase preto, né? É isso aí Eu não almoço na escola Porque Porque meus amigos não almoçam Eu vou almoçar sozinha E eles são de outra turma E daí tem horário diferente Eu prefiro ir embora E ficar em casa tranquila Lindo Vou pra casa já Gente, meu cabelo fica Mas é porque o quê? Quando eu descolorei ele Eu não deixei muito tempo Porque eu sou ansiosa, né? E o sol já tava saindo Aí não ficou tão louro Assim Quando ele não tá matizado Ele fica lourão Meio amarelado Sim O cabelo Meu Deus Mas fica Aí Quando eu não estou Quando eu não estou Quando eu estou com o cabelo matizado Ele perde todo o amarelo, né? Perde todo o louro E fica assim Essa cor Mas brilha no sol Gente, depois que eu gravei esse vídeo Da rua Eu acho que eu cheguei em casa E nem sei o que eu fiz Porque eu não continuei a gravação Mas foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeozinho bem rapidinho Mas é isso Essa sou eu Espero que vocês gostem de mim E é isso Até o próximo vídeo Que eu espero que saia brevemente Porque eu sumo e apareço Mas eu espero não sumir tanto Quanto eu sumia no outro canal A geladeira fazendo barulho Com os créditos E aí